Quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O vale-carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de vale-carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande porque, veja, esse aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a casa civil e disse para a imprensa que ia estudar. O que, na verdade, vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. Eu ri muito quando eu vi a notícia do vale-carne. Sinceramente, eu ri muito. Eu não acreditei que pudesse ser verdade.